Para ilustrar melhor como os ETFs oferecem um potencial diferenciado de opções, hoje eu vou te mostrar quais são os principais setores que podem ser acessados através dos ETFs. Número 1. Tecnologia. Concentram-se em empresas do setor de tecnologia, incluindo hardware, software, internet e empresas de semicondutores. Exemplos incluem também ETFs que acompanham o índice Nasdaq 100 ou subsetores de tecnologia, como cibersegurança ou computação em nuvem. Número 2. Financeiro. Investem em empresas da indústria financeira, como bancos, seguradoras e empresas de gestão de ativos. Número 3. Energia. Oferecem exposição a empresas de petróleo, gás, carvão, serviços relacionados à sua extração, oleodutos e refinarias, assim como energias alternativas e renováveis. Número 4. Saúde. Oferecem exposição a indústrias farmacêuticas, dispositivos médicos, biotecnologia, equipamentos de saúde, serviços de saúde, hospitais e casas de repouso. Número 5. Consumo de bens essenciais. Investem em empresas que produzem produtos essenciais no consumo das famílias, como alimentos, bebidas e produtos de uso doméstico. Número 6. Consumo cíclico. Estes focam em empresas de bens e serviços de consumo discricionário, incluindo varejo, entretenimento, automóveis e viagens. São empresas vinculadas a produtos e serviços adquiridos pelos consumidores, geralmente com renda disponível após a aquisição de bens e serviços essenciais. 7. Infraestrutura. ETFs do setor industrial concentram-se em empresas envolvidas em atividades de infraestrutura, tais como aeroportos, transporte marítimo, ferrovias, gestão de resíduos, construção e engenharia e outros. Número 8. Recursos naturais. Concentram-se no setor de recursos naturais e investem em empresas concentradas em commodities, como, por exemplo, minerais e produtos florestais. 9. Comodities. Oferecem exposição ao setor de commodities e concentram seus investimentos em empresas ligadas a produtos, como grãos, minerais, metais, gado, algodão, óleos, açúcar, café e cacau. 10. Utilities. Oferecem exposição a empresas de serviços de utilidade pública, como empresas de eletricidade, gás e água. 11. Comunicação. Concentram-se em empresas da indústria de telecomunicação, incluindo provedores de serviços e equipamentos. Lembre-se que investir o seu dinheiro requer conhecimento prévio dos seus objetivos e do nível de risco de cada opção disponível. Por isso, é muito importante que você se informe antes de tomar qualquer decisão. Continue nos acompanhando por aqui para ver mais conteúdos como esse. Até mais!